hora de lobby aqui no programa e gente essa loja é demais não é e tem tanta coisa linda e hoje eu vou falar em especial da patrícia maranhão eu amo o trabalho dela acho o trabalho dela incrível e aqui tem um cantinho dedicado a patrícia maranhão olhem que são esses carros não se não são maravilhosos gente trabalho dela realmente é incrível essa carne miranda aqui eu fiquei apaixonada por ela olha aqui olha o pão de açúcar olha aqui gente esse aqui do rio de janeiro que coisa mais linda ea patrícia maranhão também trouxe uma linha de santos não o que dizer de são francisco se não é um doce é um trabalho maravilhoso não é e essa aqui olha olha que coisa mais linda gente o trabalho dela é é um escândalo de lindo e ela tá sempre se renovando sempre trazendo coisas novas então quando a gente pensa que ela não tem mais nada para inventar tem coisas novas e coisas lindas bom a love te recebeu muita coisa nova saindo agora um pouquinho da patrícia maranhão como essas peças aqui ó que estão incríveis olha que coisa mais linda olhem que coisa mais linda olhem esses cestos aqui e cobre também se não são maravilhosos a gente anda por aqui e sempre sempre vê coisa nova a love te também é muito forte em plantas permanentes lindas de morrer quero finalizar aqui nessa parte infantil que eu mostrei para vocês na semana passada que tem objetos muito queridos e olhem o que é essa lhama aqui para colocar na parede e olha aqui se não é a coisa mais linda a love te além de tudo isso tem aquele café bárbaro lá atrás que tem o brunch no sábado e também um espaço incrível para a gente fazer um evento um aniversário um casamento pequeno enfim a love te é demais e ela fica na marilã quase esquina com o 24 de outubro nós queremos você aqui